o salve meus amigos do canal jr novamente como é que vocês estão meus brother bora para mais um vídeo aqui né vou comentar algumas ordens aqui da desce da outra semana eu acabei não fazendo um novo vídeo que foi mais do mesmo né semana passada foi zero a zero stop mas eu vou comentar aqui rapidinho em algumas operações aqui já dessa semana também tá ok então se você é novo aí no canal meu amigo já se inscreva deixa aquele like sim é ativo sininho aí né para você receber as notificações das dicas semanais aí e bora para cima demorou cara semana passada foi foda tava enroscado até agora há pouco finalizei aqui umas operações e vou mostrar para vocês um pouco do comportamento beleza que cara não deixa de ser a maior dica de todas que sempre vem falando é a paciência e o planejamento cara seguir o plano entendeu mesmo se você tomou stop como eu tomei aqui semana passada tomei dois stop vou mostrar para vocês aqui tem que ter paciência e seguir no planejamento essa é essa é a dica de ouro né cara não tem jeito que você separa para olhar o gráfico ele quando enrosca assim cara que a parte mais complexa então fica de fora nem tô esperando mais ouro aqui eu levei só zero a zero semana passada encerrei a semana passada para essa é posicionado né com uma ordem aberta como a gente não paga swap né aquela aquela taxa assim que fica aqui embaixo na permanência não é 24 é aqui operando pela primos você não vai pagar é taxa zero tá ok para qualquer paridade então link tá nada corretora tá aqui abaixo para você criar sua conta e operar com taxa zero beleza mas enfim olha que fita meu irmão semana passada inicia fiz uma duas três quatro cinco ordens no ouro cara que eu tava crente que ele ia subir seu se eu não protejo tão rápido essa poderia ter feito aqui nesse topo também não ficou nesse topo aqui ó pode ter dois mil seiscentos pontos mas olha só me deu subciclo eu trago entendeu então travei saiu no zero zero agora o próximo ponto ele cara fiquei com medo de comprar já logo aqui que também que tá enroscado aqui ó então falei vou aguardar ele romper aqui o semanal né que essa linha magenta semanal tá vendo velhinhas verdes bem bacanas pum beleza deu um subciclo aqui de setecentos dois pontos lá em 15 tum travem no zero aí o stop tava aqui embaixo também se não tivesse protegido rápido aqui ó poderia ter pego aqui dois níveis aqui ó mas aquele negócio né cara o ouro ele vai e volta muito ainda mais aqui que ele tá numa região que eu já vi já tinha a gente já tinha tipo é detectado né que ele tá em range aqui né tá lateral semana passada então cara quando você quando eu entro eu já protejo rápido entendeu puto ele tirou de novo cara voltou já tá vendo essa devolvida de vela foi em cara na preferida ele só tirou para voltar né entrei de novo cara ele me deu aqui eu tava buscando mais ou menos mais para cima aqui ó mas chegou me dá aqui ó 1700 pontos eu não sair cara poderia ter saído mais para cima que eu tava buscando ó você vê como não é bom colocar tão colado mas eu não põe tão colada aqui ó eu ponho aqui mais ou menos ó não pegou por pouco voltou e tirou do zero zero cara que fia da mãe beleza na hora que ele voltou de novo ó cara eles eu pensei né foi de novo uma violinada né cara entrei de novo comprado no mesmo ponto fechei a semana aí inicia uma semana agora ele deu essa subida aqui de 900 pontos tá vendo zero ficar agora deixa agora só vou operar na hora que sair daqui aqui desses rins tá vendo que ele tá aí não vai ver aqui é bem grande que a força que meu alerta aqui em baixo para mim entrar nesse 50 mas quando você detecta isso cara ele pode ficar testando isso aqui a fundo tô junto fundo a gente não sabe onde vai isso aqui então cara opere só quando sair desse range ó nesses níveis né cara aqui embaixo ó 1818.44 aqui em cima cara 1863.02 se você quiser mais seguro ainda tá vendo lá em cima rompendo esse topo porque cara quando ele rompe topo que aí ele pode ser que tá pegando aquele movimento né então como é ouro cara ele vai e volta muito rápido acabei encerrando as operações essa semana já não operei mais então vendo sequência de zero a zeros aí cara olha a semana passada aqui no euro dólar euro dólar já iniciou numa venda aqui lá em 15 de um fechamento aqui em 15 ó não deu tempo de tirar o risco da operação tá vendo a tendência forte cara rompeu para baixo beleza cara vai continuar a gente não sabe tem pagar para ver né tava guardando um subciclo aqui para baixo não aconteceu cara aí ele me tirou no stop aqui de 700 pontos mais ou menos porque que você entrou no mesmo lugar aqui juninho não era para entrar aqui tá vendo ó lembra que eu comentei ó lá em 15 ele eu peguei lá em 15 ó cadê aqui a operação peraí deixa eu puxar aqui para trás só foi uma voltada pequena mas para mim já valeu a pena que já voltei já pegando aqui ó nessa vela aqui ó tá vendo ó ele voltou para a zona neutra e voltou de novo no ponto de compra eu comprei deu esse subciclo aqui eu fiquei aguardando ó deu esse subciclo aqui em cima que já deu mais e meio canal aqui no h1 né e voltou tirou no zero tirou no zero depois eu não terei mais não acompanhei mais aqui essa semana poderia ter pego uma compra aqui ó com dois níveis aqui ó se tivesse continuado operando poderia ter pego uma venda aqui ó uma venda aqui ou se eu não tivesse pego um subciclo e tomar um stop aqui então eu não acompanhei esse final de mercado aqui que já tem levado esse top 10 a 0 foi cara vai ser uma semana daquelas que também aconteceu aqui no sdjp y acabei encerrando a semana entendeu aí você encerra semana normalmente eu sempre faço a virada de mão mas quando faz bastante ordens assim cara tava no ouro batendo cabeça aqui então acabei que encerrando a semana por aqui né mas aí iniciou essa semana a gente tá fora da operação ó já deixei os mesmos os mesmos estudos acabei que nem mudando cara só continuei é os mesmos estudos olha aqui ó tendência de alta um nível dois níveis voltou essa semana é que essa semana de agora né então ele já voltou caindo forte dois níveis ó olha aí ó porque você fica enroscada paciência paciência cara não deu se o biciclo aqui ele voltou meu stop tava aqui em cima mais ou menos 700 pontos aqui ele voltou voltou quase pegou lá não conseguiu romper esses topos aqui ó tá vendo quando ele rompe dois níveis para baixo assim ó se vai pegar tendência mesmo ele vai cara porque que você saiu aqui um fundo lembro sempre vem falando aí ó então pegamos um fundo aqui ó de mais ou menos que as ponta que 520 pontos aqui ó poderia continuar essa hora poderia tá travada no zero zero ainda né mas como tem uma região aqui muito forte na minha frente cara eu prefiro fazer o lucro aqui aguardar a próxima entendeu então já encerrei aqui também se esse fundo tivesse mais para baixo aqui cara eu estaria buscando ele entendeu então ele ele me serviu como alvo né se for meu próximo alvo não usei esse porque não daria dois níveis níveis esse aqui daria dois níveis entendeu então casou bonitinho um nível dois níveis a gente recuperou uma parte do do preju aqui né do setecentos pontos fez quinze e vinte cento e poucos pontos aí mais ou menos beleza o sdjpy também cara a gente iniciou semana passada ó é a compra seria aqui na que já tava na tenês de baixa referência zona milton já tava vendido esse mercado em semana passada né na semana é semana retrasada no caso né então que como já conseguiu os mesmos estudos aqui na nossa como me posicionei aqui né coloquei aqui aqui nesse topo ó e aí beleza tava esses canais então já tava andando três canais na baixa aqui né então a minha compra só é daqui em cima concorda 103.987 minha compra renda então ele abriu fiquei aguardando fiquei aguardando aí iniciei aqui na como ele já tinha segurado bastante nesses fundos eu não meti venda aqui no 50 porcento tá vendo que segurou aqui veio rompeu aqui aqui poderia ter dado uma venda mas olha só fundo 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 ficar vou aguardar romper com mais segurança esse fundo para entrar vendido possivelmente buscando esses fundos aqui né mas aí olha só tá vendo como que é interessante fazer você segurar a ordem aí ó é ter paciência né cara porque entrar nos seus níveis mais seguros né como tem fundo você vem aqui ó segure fundos ó segurou vai continuar pode ser que sim mas ó deu aquela segurada olha que vela bonita veio segurou bem em cima né e olha aqui também entendeu então veio com velas fortes a segurou bem nesses fundos cara quando for assim não tá seguro não entra aguarda se ele vai pegar tendência mesmo descer você entra no próximo nível entendeu não precisa ficar afobado porque não vou perder o movimento vou deixar de ganhar esses pontinhos aqui cara não liga para isso não velho nós estamos operando position né então dois canal aqui já é uns quatrocentos quentos pontos né então chega que ser meio que relevante então aguardei ó aí foi batata né veio essas duas velas bem forte ó aí me deu a segurança de entrar né comprado mas olha só também a nível de topo ó tá vendo ó né nível de topo poderia ter guardado poderia ter negado essa operação também poderia ter negado essa operação porque tava aquele nível de topo mas o que me fez entrar foi essas duas velas verde grande entendeu aí apaguei para ver um stop no fundo abaixo aqui ó beleza stopzinho de quatrocentos e setenta pontos mais ou menos aí aí o que acontece lá em 15 você for ver ele ali voltou para dentro da zona neutra aqui ó tá vendo aqui ó ó ele pegou meu stop desceu essa devolvida voltou segurou na zona neutra aqui ó e voltou para o meu ponto de venda tá vendo na virada da vela tão eu peguei de novo então quando ele volta para dentro e volta eu tô fazendo as entradas entendeu não tô deixando para virar no 50 aqui ó se não teria virado nessa vela aqui também teria sede no zero a zero teria dado um subsíclo aqui porque ele rompeu h1 aqui tá vendo teria travado mas enfim como ele voltou olha o trem chegou a me dar aqui 200 pontos e voltou no zero fui proteger aqui para baixo ó tum voltou no zero aí não acompanhei mais como eu disse né no final da semana aí essa paridade depois eu peguei aqui mais pro início dessa semana que falei encerrei a semana tá vendo acompanhei os mesmos canalizinhos aqui né então tava lá já tendência de alta aqui tá vendo um nível dois níveis já tava comprado dele sexta mas enfim iniciou a semana eu peguei uma compra já logo aqui lá em 15 ó já é rompendo onde já tá onde que já seria nossa compra de semana passada né tá vendo ó então tá voltou no ponto né ele abriu com essa velona verde tá vendo ó abriu aqui embaixo o mercado essa semana já foi com força deu gatilho pra mim lá em 15 eu entrei comprado com o stop abaixo desses fundos aqui ó stopzinho aqui abaixo tá vendo 400 e poucos pontos aqui olha aí ó a paciência paciência por isso que enroscou bem essa semana aí o euro dólar o sd ficou tudo enroscado velho não tá pegando pernada né ele tá meio que lateral entendeu então é que aconteceu aqui como ele enroscou muito enroscou muito enroscou cara meu stop tava aqui abaixo falei caramba velho e eu acompanhando aqui conforme lidei quando com essas velas fortes aqui agora falei cara já que eu demorei tanto vou colocar o transor e meti mais duas aqui porque lá em 15 você olhar cara olha só ele veio aqui eu não consegui romper esses fundos mais começou a fazer novos fundos ou mais altos pô beleza tá retomando a tendência que isso aqui foi só uma lateralização né então por que que stop largo entendeu porque a gente se safar disso aqui velho correções se tiver com essa fama a paciência olha o plano seguir o plano entendeu então dois níveis lá em cima não vou pagar para ver mais não cara dois níveis lá em cima e show de bola então como ele já vem a meu favor aqui rompendo essa vela nem dei outra ordem entendeu e aí eu falei cara fez uma outra vez mais forte ainda como eu fiquei aguardando muito tempo velho para não vou fazer vale a pena essa guardada aqui digamos né mas eu não recomendo porque eu não tinha protegido ainda essas ordens ok eu não tinha protegido essa e nem essa e já coloquei a outra terceira ordem então vai de acordo com seu capital aí né meu amigo se você tiver a mão pesada e não segue o gerenciamentozinho de um meio por cento um dois por cento é você já peca aqui né já é pipoca aqui né que sempre errado aqui só esses movimentos aqui corrigindo já pavora o cara o cara desacredita e sai da operação né então tomem cuidado aí no novo gerenciamento aqui tá ok essas últimas horas até erguem um pouco a mão mas já encerrei aqui já para não não voltar tudo né velho gente tá esse negócio lateral então fizemos três ordens aqui cara 326 pontos 345 pontos e 300 pontos mais ou menos aí é não deu acima de 500 ok mas só que deu dois níveis aqui né cara é dependente do canal que você tá né o próprio canal aqui em h1 meu aqui no sdjpy ele tá pequena tá no canal de 200 pontos então dois canais não ia dar 500 pontos entende então eu sigo dois canais porque é o que o preço tende a andar e corrigir se ele bate dois canais volta você pode reparar voltar o gráfico aí quando ele rompe ele a probabilidade dele buscar dois canais e corrigir alta então usando o alvo de dois níveis é bem interessante tá ok então foi por isso que eu coloquei aqui essas outras ordens que ele voltou a meu favor aqui com velas bonitas né cara eu sabia que é desse movimento jamais eu ia saber que é desse movimento aqui mas a paciência aqui ele voltando de novo foi cara eu acreditei e fui para cima o sdjp isso né esse aqui é o gbp usd cara semana passada também ó iniciou aqui nessa baita queda tá vendo iniciou nessa baita queda aqui eu até deixei os canais porque tava eu tava respeitando esse fundo eu falei cara rompei esse fundo vou tentar buscar esses fundos aqui em baixo tá vendo ó olha só o trem deu 580 ponto ó mas buscando dois níveis aqui ó daria uma saída bacana 700 poucos por mais não veio né ou aqui embaixo tava buscando mas não veio voltou no zero zero virei a mão já em cima porque eu virei a mão em cima que eu saí embaixo tá vendo nível vermelho eu saí embaixo dele então eu viro a mão em cima se eu tivesse por exemplo saído em entrada aqui em cima e saído aqui em cima eu teria virado a mão 50 sacou então é sempre no próximo. Próximo. Então como eu saí abaixo desse eu entro acima beleza aquele me deu um sub ciclo protege rápido tá vendo a proteger e violinou ele já deveria ter entrado aqui ó mas não consegui pegar aqui então ele violinou e voltou tão próximo. O próximo. Seria no 50 perdeu é aqui no sem perdeu no 50 perdeu no sem e assim vai sacou então como eu já peguei aqui já no próximo ó deu ó de novo que eu sempre vem falando aí ó topos ó buscando próximo topo aqui ó 730 pontos olha como que corrigiu bem ó se eu não saio nesse topo cara olha aí só ele me tirar no zero aqui ó tá vendo então ele andou dois mil voltou corrigir e já andou de novo você viu que interessante topos porque que eu busquei aqui topo se esse topo tivesse aqui em cima eu terei buscando lá entendeu ou os dois níveis mesmo é como a gente já saiu dois vezes você vai de você né cara então dois níveis para mim aqui no GDP já dá bastante ponto então já dá uma saída digna então eu saio assim ó eu sempre depende muito da situação né cara não é um negócio engessado você entende porque aqui ó tá batendo dois níveis e com topo anterior então casou bonito para mim entendeu então por isso que eu saio nesses níveis assim sacou se eu tivesse operando de novo aqui qual é é continuado operando aqui seria uma referência tá vendo ó poderia ter entrado de novo aqui buscando mais ou menos aqui dois níveis ó dois níveis e meio aqui em cima dois níveis é daqui né porque meio um com mais meio dois níveis aqui ó tá vendo setecentos pontos de novo mas não buscou sair no zero enfim aí começamos essa semana agora né essa semana ele segurou aqui no 50% do canal não deu operação voltou com tudo na venda cara a gente já meteu venda buscando aqui ó possivelmente um fundo aqui ó dois níveis nossas regiões ele veio não deu não não chegou lá né no segundo nível deu quatrocentos pontos aqui de sub ciclo travamos no zero cara tá foda muito zero zero vai entendeu e que eu fiz aqui ó um nível dois níveis já entrei comprar de novo se eu considero esse esse rompimento zinho aqui ó um nível dois níveis tivesse entrado comprado aqui buscando o topo teria dado correto tá vendo a setecentos pontos buscando o topo ele segurou e não rompeu algo perfeito a topo anterior buscando dois níveis mas eu não considerei esse pouquinho aqui nesse rompimento zinho sacou então o comportamento aqui beleza saindo do zero zero simplesmente por causa disso que se eu tivesse virado a mão aqui teria dado esses dois níveis sacou meus amigos então aqui já encerrei também dois era zero para nem continuar operando aqui ou trabalhou bem lá em cima cara trabalhou com as velhinhas lá em cima tá vendo como você pode ser um momento de compra bacana rompendo aqui esse topo que seriam 50% do canal de referência aqui né aqui já tá vendido você considerou aqui como referência você entende o mercado tá ele tá em alta aqui ainda cara não me sinto seguro em vender já logo aqui é por isso que eu não não considera quando é mínimo assim rompimento trabalha muito pouco você entende eu gosto de ver o mercado romper bonito dois níveis para cima para cima ou para baixo a gente entrar na operação então aqui aconteceu isso de operação deu aí esquenta e poucos pontos e voltou no zero meu amigo beleza então aqui já não pera mais também é o sd card aqui deve estar perguntando para mim que eu tô posto quando eu posso lá no insta é se eu mudei para scalp não eu tô pegando essas duas paridades vinhas aqui cara para fazer scalp tá ok essas quatro que a gente sempre vem operando no position e essas duas aqui eu tô fazendo um scalp para trazer mais um conteúdo sobre scalp também né em h1 para m15 aqui mas é um h1 a seco né é colocando os macros em em h1 né no caso os macros aqui estão em h1 e eu só fico no m15 aqui a seco beleza peguei só essa operação aqui ó devia ter buscado dois níveis aqui ó tava já tava de bom tamanho não busquei acabei achando que ele ia lá em cima tá vendo por próximo desses níveis né voltou no zero beleza o trem deu tantos pontos ele voltou no zero perto dessas regiões cara então você entende o que que eu tô pensando aqui com esses macros ó ele rompeu testou pegou embalo foi para o próximo é isso que eu tô querendo entender o que nem aconteceu aqui agora às vezes falha obviamente mas tá vendo aqui ó um nível 2 nível certo é até virar da mão aqui ó mas eu perdi o movimento abaixo aqui desse semanal buscando dois níveis ó tá vendo você trabalhar buscando dois níveis aqui sempre em cada tiro que você dá cara é maravilha funciona bem entendeu então não entrei o fato de só ter perdido esse ponte entrei no próximo já fez com que eu saísse no zero a zero beleza não reclama faz parte por isso que é bom você focar em uma e fazer como tô fazendo várias vezes cara acabam não conseguindo pegar todos os movimentos né então por isso que eu falo para vocês aí fazer em uma ou duas no máximo aí beleza então tá aqui eu consegui acompanhar um nível dois níveis a compra deu aqui ó falei cara vou aguardar mais um nível aqui eu ia guardar mais um nível para comprar para distanciar um pouco do semanal aqui né que pode ser um teste para voltar cair você entende mas olha só que movimento bacana ele rompeu voltou no pivôzinho aqui no pubec zinfra não agora eu vou nele então aí eu fui o stop dois níveis abaixo então movimento cara de acordo com cada situação que você se encontra né tem que ficar ligeiro com isso então stopzinho aqui de 480 pontos mais ou menos ó dois níveis aqui ó buscando dois e daria 400 pontos falei cara vou alongar esse trem postei lá no insta de fazer essas operação aqui então como ele vem com vela forte falei cara olha lá o nível só que lá ele vai lá agora buscar o nosso semanal lá o nosso semanal aproximado falou semanal aqui no no positivo o nosso h1 que nós estamos no scalp aqui né não sabe vai lá buscar agora cara coloquei no nível abaixo aqui pronto 700 e não vem é 800 pontos mais ou menos aqui ó pronto para mim já tá de bom tamanho aqui aqui quer operar de novo ó tá vendo que tá quase dando uma venda aqui ó mercado já esticou demais ó tá vendo Carol se ele romper abaixo autoriza a venda stop acima pode ser uma correção até aqui de novo para voltar a subir não sabemos temos que pagar para ver o operar m15 seco cara nesse calpe você em qualquer modalidade né velho você pode ir costurando total do começo ao fim da semana ou não você tem a opção que tem que fazer nem eu sempre falo aqui né para tentar dar o tiro no início da semana e encerrada o tiro início da semana e encerrar entendeu dá o tiro no início da semana e encerrada o time da semana e encerrar dá o tiro no início da semana e encerrar você ver então às vezes não vai funcionar às vezes vai entendeu a maioria das vezes vai né mas como a gente tá sempre atento no nosso biciclo pode levar 10 subciclo aí meu amigo 10 era zero eu não tô nem aí entendeu então o importante é a gente seguir o plano cara o plano o plano show de bola então aqui ó para você comprar de novo no sdcad seria aqui no 50 por cento desse canal aqui ó um ponto 28044 a compra aqui com stop Zinho aqui abaixo cara tá debaixo de baixo no nível do nível aqui né do mundo macro né macro h1 mas até ele chegar aqui ó eu travo no zero a zero entendeu então tem que ficar ligeiro no sub ciclos aí né olha como que ele respeita a zona neutra que lindo né então GBP JPY cara a gente pegou uma operação aqui né vendo que ele veio testar aqui certinho o nosso ao nosso macro em h1 ó ele veio aqui em dois níveis ó voltou cara sai depende de cada um né considerar um rompimento desse ou não ele voltou testou lá de novo olha que bacana ele pegou uma distância cara foi batata que tava vindo buscar o outro né quando ele como como ele veio com velas fortes ó você consegue alongar até mais um mais um canal ainda né 560 pontos aí então você viu que bacana né então então se for ver ó esse então se for ver esse micro rompimento que deu a venda venda com dois níveis top dois níveis acima beleza teria dado correto dois níveis aqui show de bola três níveis níveis enfim eu não fiquei muito contente de entrar aqui porque foi um rompimento muito muito pequeno guardei mais entendeu ele foi lá testou e voltou com uma vela forte rompendo fundo ó peguei nela poderia ter buscado aqui ó não busquei aqui porque eu já entrei você vê assim ó já foi quase que nos cinquenta por cento né a vela fechou bem abaixo falei cara veio com velas fortes vamos arriscar mais um nível foi batata 522 pontos olha que lindo se tivesse continuado operando se tivesse continuado é costurando aqui seguindo né que olha testou aqui como se fosse o nível ser um nível macro aqui né testou e voltou rompendo dois níveis a voltou com vela forte já tá vendo ó então um nível dois nível compra stopzinha abaixo olha que o nível macro aqui na sua frente como alvo foi mais ok mas topo aqui também ó você poderia ter colocado aqui ou nesse topo aqui ó entendeu porque você sempre buscando os ovos aí né cara tá vendo preço chegou até 800 pontos mas se você quiser ficar pagando para ver subindo nível a nível aí vai de você né não quiser buscar alvos assim né sair né nessas regiões onde o preço tende a segurar pô Juninho aqui não segurou é um topo anterior tá concordo com você não segurou exatamente nesse topo segurou um pouco mais para cima aqui tá vendo que ele nunca é uma região exata né brother é são regi nunca é um número exato né essa linha né são regiões você entendeu não segurou ali mas mais para cima e roscou tá vendo então são regiões bacana para você fazer seu lucro que numa dessa ele tende a bater aqui corrigir muito ele te tira da operação aqui no zero a zero ou com menos lucro né você entendeu olha que bacana aqui de novo tá vendo tá vendo ele rompeu voltou testar milimetricamente e tá partindo de novo por enquanto o canal de referência aqui mete sua compra e possivelmente busca dois níveis ou o próximo lá o próximo macro né acho que nem tracendo só traçar o próximo macro aqui na linha magenta e vai partindo para o abraço é um pingue-pong que eu vejo aqui né é isso que você tem que ver é onde o preço tá ele tende a buscar esses macros né então a gente encaixa as regrinhas de zona neutra referência total aqui no nosso m15 a secas também torta aqui mas é isso aí ó beleza e beleza então essas duas foram scalp essa essa daqui deu 800 com 600 pontos quando deu 1533 pontos essas duas foram scalp dois era zero e alguém aqui e as outras aqui foram position tá ok então são mais modalidades que ia trazer para vocês aqui eu vou eu juninho eu gosto gosto do m15 no mínimo aqui né cara mas você pode fazer no m5 também pode fazer de m15 para m1 pode traçar os seus macros aqui ó esses macros vendo essas linhas roxas magenta traça em m15 e vai lá em um se você quer um gráfico mais rápido entendeu então são tudo variações de tempo gráficos aqui que você pode ir fazendo churibola meu amigo se você gostou deixa o comentário como é que foi sua semana aí se você conseguiu pegar um movimento legal aqui nessas paridades ou se você chegou a entrar teve essa paciência aí se você entrou na na mesma no mesmo posicionamento aqui né teve essa paciência como é que foi sua semana deixa o comentário para mim saber como é que tá para mim trazer mais conteúdos para vocês olha só como ele tende a corrigir nesses pontos meu amigo aqui vai voltar subindo hein dá para emendar outra compra aqui no 50 cara olha o perigo se ele romper se ele segurar de novo nesse topo aqui entendeu então entra em níveis que você se sente mais seguro né essa daqui foi bem bacana né que eu fiz as três operações aí mas então é isso meu amigo deixa o comentário aí deixa o feedback aí da semana como é que foi se você gostou das análises aí deixa o seu comentário é já deixa aquele like no canal no vídeo para fortalecer para o youtube entender que o conteúdo é relevante se puder compartilhar o vídeo com um amigo eu agradeço beleza vou deixar os links aqui abaixo link do meu vídeo do treinamento para entre em contato aí que a gente troca uma ideia se você tiver com dificuldade alguma coisa aí a gente tenta te ajudar aí beleza o link da corretora também está abaixo ela fica me perguntando qual corretora pena é é a prima que é x primos o que a gente não paga suap então quando a gente pega esse tipo de operação aqui ó entra lá no domingo cara você fica até quarta-feira velho sem tempo de encerrar sua ordem entendeu encerrando hoje a operação não paguei taxa alguma vejo vários caras operando aí pagando suap cara não tem necessidade né mas enfim é é uma boa aí para quem tá começando show de bola qualquer dúvida deixa o comentário aí que eu tô tentando responder a todos beleza meus amigos então é isso daí encerrando a semana na quarta-feira aí depois de uma semana turbulenta né fazer semana fazer um tempinho que a gente não tinha uma semana turbulenta aí com vários stopzinhos aí mas é isso aí cara seguindo o plano com paciência você consegue reaver né e não adianta você ficar recuperando na mesma semana cara não vai não vai o movimento do mercado não te proporcionou isso né então não adianta você saindo do plano para tentar recuperar stop calma cara vai ter semana que vem vai ter a próxima vai ter a próxima vai ter a próxima para o resto da vida você não pretende fazer isso aqui para o resto da vida não vai ser sua profissão então já começa agindo profissionalmente né cara com paciência que afobação cara só vai fazer você devolver mais ainda do que você perdeu né então beleza agora encerrei parte para a próxima e vida que segue beleza meus amigos deixa aquele comentário aí aquele feed então grande abraço e até a próxima a próxima a eu a a Obrigado.